Isso, isso, isso. O seriado mexicano Chaves deixará de ser exibido pelo SBT após 49 anos. O comunicado foi feito pela emissora de Silvio Santos nesta sexta-feira 31 e deve pegar muitos telespectadores de surpresa. A partir do dia 1 de agosto, a atração, que por muitas vezes tapou o buraco na programação e salvou a audiência do canal, sai do ar. Em nota, o SBT explicou. A informação chegou à emissora nesta última quarta-feira, 29 de setembro, por notificação da Televisa. Emissora mexicana, detentora dos direitos da obra produzida. Na qual informa que a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias. A exibição dos seriados Chaves, Chapolin e Chespirito estaria garantida até 31 de setembro de 2020. Segundo a emissora, existia uma possibilidade de renovação entre as partes. Mas a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor dos direitos intelectuais sobre as histórias chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. O seriado criado pelo ator Roberto Gomes Bolanhos estreou no dia 20 de junho de 1971 e na emissora de Silvio Santos em agosto de 1984. O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. Declarou o canal que está na torcida para que as empresas mexicanas entrem em acordo e, assim, possam voltar a exibir Chaves, Chapolin e Chespirito. Legenda por Sônia Ruberti